Então Profetiza é uma linda canção da Maria Marçal. E eu fiz só pra você, isso mesmo, só pra você, uma versão simplificada dela. E você vai aprendê-la agora! Então Profetiza... Fala aí, eu sou o Dinho e hoje eu estou munido do Rosine RX330, afinador e paleta da Dadari, pra essa videoaula. Pra fazer um arranjo simplificado, eu mudei o formato dos acordes pro tom de ré. Mas pra manter a tonalidade original, que é a de Mi, é indicado você colocar o seu capotrache aqui na segunda casa. Não tem capo? Pode tocar sem, mas saiba que a música irá ficar um tom abaixo. Agora eu vou tocar a música toda, mas se ficar dúvida, lá no final tem dica pra você. Bora tocar? Quer até 100% de desconto nos produtos e assinaturas Cifra Club? Chega mais! Nessa Black Friday, vamos lançar enigmas de até 100% off pra você desvendar. Cadastrados, recebem dicas e enigmas extras, além de 50% de desconto garantido ao longo de todo o mês de novembro. Cadastre-se e garanta agora! Cadastrados, recebem dicas e enigmas de até 100% off pra você desvendar. Hoje venho com autoridade Pra te olhar nos olhos e falar Profetizo que hoje os teus sonhos Em nome de Jesus vão se realizar Ó sossegos, hoje ressuscitarão Todo vale tem um tempo pra afindar E se os teus cacos se espalharam pelo chão Deus faz um revoliço pra te juntar Sobre esse vento que traz aflição Deus vem com outro que traz restauração E o cenário que era vale de ossos secos Deus faz ter vida e ter um novo começo E o que se encontra morto Passa a ter vida Então profetiza Então profetiza E o que se encontra morto Passa a ter vida Ó sossegos, hoje ressuscitarão Todo vale tem um tempo pra afindar E se os teus cacos se espalharam pelo chão Deus faz um revoliço Deus faz um revoliço pra te juntar Sobre esse vento que traz aflição Deus vem com outro que traz restauração E se os teus cacos se espalharam pelo chão Deus faz ter vida e ter um novo começo E o que se encontra morto O que se encontra morto Passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto Passa a ter vida Então profetiza Então profetiza E o que se encontra morto Passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Ó, se você ficou com dúvida, lá vai a dica Tá aparecendo um card aqui no canto da tela Clica nele ou no link da descrição E você vai encontrar uma aula em detalhes Curtiu o vídeo? Então deixa um like aqui Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo Outros louvores que você quer aprender E não deixa de seguir as nossas redes sociais Arroba Cifra Club E arroba Tinho Ladei Um abraço pra você e tchau!